A Greenpeace realizou esta sexta-feira um protesto em Kiev junto à sede do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento. Os ativistas querem que o Berde deixe de emprestar dinheiro à Ucrânia para manter em funcionamento os reatores da ex-República Soviética. O país tem 15 reatores nucleares semelhantes aos de Chernobyl.